Membro é de gay, mano, seus não peitam Dois cria, duas lacoste Ó, 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 cinto apertado Apertando a cintura, glock adaptado Afogando a viatura Vadia, jogando balança, vadia Desse jeito o papo e perde a postura Tem lança, tem black e tem whisky Duas vadia na porta do carro Tem lança com canas, tem beat Duas vadia chupando ali Ó, não sou bem mandado, não pia mandado Fique abusado, menina ousada Poste de trinta, lacoste